Imagina que agora você pode ter todas essas informações. Informações que antes você precisaria do acesso, senha e e-mail de um outro canal pra ver, agora tudo desbloqueado por uma única ferramenta. Isso parece até meio ilegal, né? Mas um dos sócios dessa ferramenta que acabou de lançar, e gratuita, tá? E é ninguém mais, ninguém menos do que o MrBeast. Eu tô feliz porque finalmente podemos lançar o ViewStats. Vai ser o lugar número um pra aprender a melhorar o seu canal. E aí, posso te mostrar isso agora? Vamos mexer nessa ferramenta? E ó, se depois desse vídeo você não se inscrever nesse canal, eu desisto de você, tá? Porque o que eu tô prestes a te mostrar vale muito ouro. Você vai ver, inclusive no final desse vídeo você lembra de me agradecer por ter trazido essa ferramenta. Você vai ver. Isso era o que eu costumava usar antigamente. Ou era o Social Blade, que basicamente você encontra qualquer canal do YouTube. Ele te dá aqui algumas informações básicas do canal, o último vídeo postado, mas isso aí a gente pode abrir simplesmente lá o YouTube e a gente vê. Mas o que era legal é que ele mostrava aqui os inscritos ganhos, as views ganhas por dia, e mais ou menos aí a média que esse canal costuma faturar. Ele dá a média por dia, a média semanal e a média a cada 30 dias. Mas ele não fazia muito mais do que isso. Mas sempre que eu precisava de uma informação um pouco mais profissional, ou eu recorria ao TubeBuddy, que me deixa cadastrar canais lá dentro. Então, por exemplo, canais de concorrentes ou canais que eu gostaria de acompanhar o que ele tá fazendo. Eu cadastrava esses canais lá e aí, na ferramenta que tem a parte paga, eu tinha acesso a algumas informações de quantos vídeos ele tá postando, a média e muitas coisas a mais. como se fosse um analytics, mas um pouco mais simplificado desse outro criador. Porém, só com informações públicas. E claro que eu vinha no bom e velho YouTube, na fonte mesmo. Entrava no canal que eu queria entender, clicava em vídeos e vinha aqui analisando os vídeos mais recentes que se destacaram, os vídeos em alta, por que será que esses vídeos estão em alta, e tentava vir aqui descobrir isso meio que na raça. E isso era o máximo que eu conseguia ver de informações de qualquer canal, certo? Era, até agora. Informações sobre outros canais, sobre concorrentes, ou outros canais que eu achava que precisava de um acesso, que eu queria ver ali um pouco mais de informações sobre aquele canal. Dá pra conseguir tudo de graça com essa ferramenta nova que o MrBeast é sócio, que chama ViewStacks. E ela é muito poderosa. Ela mapeia todos os canais, os seus números e muitas informações, que isso aqui que eu te mostrei até agora, não tem nessas outras ferramentas. Então, chega de bate-papo e vamos lá que eu quero te mostrar a ferramenta que com certeza, quando terminar esse vídeo, você vai clicar pra ir pelo menos ir lá dar uma fuçada. Sejam bem-vindos ao ViewStats. E, claro, já que a gente tá olhando ViewStats, por que a gente não olha do maior canal do mundo, né? O canal que mais tá fazendo views. E logo que a gente abre, ele já começa mostrando pra gente aqui um Channelytics, né? Um Analytics do canal do MrBeast. E vamos passar por todas essas sessões, que eu quero te mostrar algumas coisas muito interessantes que tem aqui. Sendo que uma das primeiras delas é muito semelhante ao que a gente tinha no Social Blade. Então, ele me dá aqui algumas médias do canal, quantas vezes ele tá fazendo, se tá acima ou abaixo da média que ele costuma fazer. Ele me dá aqui os últimos 7 dias, 28 dias, os últimos 3 meses, 1 ano, e o máximo possível que ele tenha acesso de views ou inscritos deste canal. Aqui embaixo, ele também me dá aquela visão, que é aquela visão mais detalhada de ganho de inscritos e ganho de views, e até mesmo de receita, muito parecido com o que a gente tem no Social Blade. Até aqui embaixo, ó, diário, semanal e últimos 28 dias. Aqui já dá pra perceber uma coisa muito legal, né? O Social Blade coloca os últimos 30, mas o ViewStats, ele é focado em YouTube. E se você sabe, se você mexe com o Analytics, o Analytics, sempre que a gente abre ele, ele tá nos últimos 28. Então, isso aqui já é um detalhezinho que a gente percebe que isso aqui foi feito por youtubers para youtubers. Aqui ele também me dá Longo vs Shorts, as visualizações dos últimos 7 dias, como é que tá a divisão de views desse canal. Então, a gente pode ver que a do MrBeast tá muito próxima, quase 50-50, o que é uma coisa muito interessante, pensando que o MrBeast, o grande dele é os vídeos longos, mas a gente pode ver que os Shorts estão batendo 50-50. Mas, olha essa informação. Vídeo mais recente, ranking by views. 1 barra 10. E se eu coloco o mouse aqui, ó, ele me dá os últimos 10 vídeos ranqueados por views. Muito parecido com aquilo que eu e você temos no nosso Analytics, que fica trancado às 7 chaves, às nossas senhas e ao nosso acesso. Mas não, aqui ele tá me mostrando logo de cara, simplesmente por eu buscando o nome do canal. Além disso, a gente tem aqui na aba vídeos, a gente tem a separação de Shorts e longos, mas aí você fala, Kaique, isso aí tem no canal do YouTube a mesma coisa. É a mesma coisa, só que não. Porque, olha aqui, no YouTube, lembra que eu acabei de te mostrar que a gente só consegue filtrar por mais antigo, mais populares e mais recentes. Olha as opções que ele me dá aqui. Mais recente, mais popular, menos populares, mais antigos. E aqui eu pulei ali. Trending nas últimas 24 horas. Corta aqui pra mim. Você tá entendendo o poder dessa ferramenta? É que não dá pra ver, mas eu tô arrepiado falando disso. Eu comecei até a suar frio de nervoso agora, porque... Imagina que você vai lá e você vai pegar o canal principal do seu nicho. O canal que é o maior canal do seu nicho. Você vai abrir essa ferramenta aqui e você vai ver os últimos 10 vídeos, o que aconteceu. Qual teve mais views, qual que não teve, de acordo com os últimos 10 que foram postados. Ou seja, meio que roubando o analytics daquele top creator. Não roubando, mas você conseguindo analisar o top 10 de qualquer canal do YouTube. Até aqui tudo bem? Claro que não, isso aqui já é surreal. Não contente com isso, você resolve clicar na aba de vídeos que eu acabei de mostrar do ViewStats. E aí, na aba de vídeos do ViewStats, o que você vai fazer nessa aba? Você abriu o canal que você quer analisar e você quer saber desse nicho que você acabou de colocar. Então, sei lá, canal de finanças. Aliás, vamos abrir o canal de finanças aqui. Deixa eu ver quem que é um dos top canais de finanças. É o do Primo Rico. Então, vamos aqui. Primo Rico. E aí, a gente vem aqui no canal do Primo Rico e a gente vai clicar em vídeos. E eu quero saber, se eu tenho um canal de finanças, quais vídeos do Primo Rico, nas últimas 24 horas, estão tendo mais views? Olha que interessante. Esses são os assuntos em alta, nessas últimas 24 horas desse nicho. Interessante para eu fazer um estudo para elaborar conteúdos para o meu canal, né? Mas não vamos parar por aí. Vamos ver o que é o menos popular do canal do Primo Rico? Olha, esses são os vídeos que menos tiveram sucesso, menos fizeram, tiveram views e resultados. Para que seria interessante olhar isso? Para saber o que não fazer no meu canal. Se o top canal do mercado, desse meu nicho, dessa vertical de finanças, não funcionou para ele, muito provavelmente não vai funcionar para mim também. Mesmo ele com os números que ele tem não deu certo, eu vou correr esse risco? Será que eu vou querer correr esse risco? Ou seria mais interessante eu já entender o que os top da minha vertical, do meu nicho, estão fazendo? Entender mais ou menos quais assuntos e como ele é abordado, para eu fazer do meu jeito algo que eu já entendi que funciona. Só um disclaimer aqui. Atenção, eu não estou falando para você copiar. Não é porque o primeiro que mais está trending aqui é o como juntar 100 mil reais rápido, que você vai correr no teu canal e fazer um vídeo como juntar 100 mil reais rápido. Mas é entender o que esses vídeos que estão aqui em trending 24 horas, o que eles têm em comum? Qual o tema em comum abordado? Que não é só finanças. O primeiro é juntar dinheiro. O segundo é controlar o dinheiro. O outro, sinais que você vai ficar rico. Sinais que alguma coisa vai acontecer. Motivos. Então, você está entendendo o que é entender o que está funcionando? Mas vamos continuar porque ainda não acabou. Projeções futuras. Aqui você pode colocar o teu canal mesmo e de acordo com as suas métricas, hoje ele te gera algumas projeções futuras. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas ele te mostra aqui, ó. Nos próximos dois meses, olha lá. O canal do Primo Rico, que tem 6.7 milhões, ele vai para 6.7,64. Então, isso aqui o Social Blade tem também. Então, não é uma grande novidade, pelo menos não para mim. Para você, pode ser. Então, fica aí uma coisa interessante. Se a gente vir aqui, ó. Canais similares. Ele vai puxar outros canais que estão ali no mesmo nível do Primo Rico, ou mais ou menos no mesmo nível do que seja do nicho de finanças, da mesma vertical. Inclusive, eu estava olhando aqui, ó, que essa Júlia aqui, ó. Júlia Mendonça. Um grande abraço, Júlia. A gente vira e mexe, se esbarra em evento. Uma ótima profissional, inclusive, que assiste aqui o Escola para Youtubers também. Então, um grande abraço, Júlia. E, por fim, a gente tem o Sobre, que são mais algumas informações gerais, que, na minha opinião, não é nada uau, porque isso aqui a gente também consegue, literalmente, abrir o canal do YouTube e ver. Então, você viu que você precisa usar isso para entender melhor os canais do seu nicho, entender melhor as pessoas que já fazem sucesso dentro e fora do seu nicho. Você precisa usar essa ferramenta para ver o que está dando certo, para entender as mudanças que são sazonais, para entender o que as pessoas estão fazendo e que já funciona. Para você não continuar batendo cabeça e toda vez que você for gravar um vídeo, pensar numa ideia de um vídeo, você tem que sentar e reinventar a roda e pensar como que eu vou fazer uma coisa que vai funcionar. Se você olhar o que já funciona no mercado, você consegue construir uma coisa muito melhor e mais assertiva. A mesma ideia que você teve, tenta adaptar ela para esses padrões do que já funciona e tem resultados. Assim, você tem muito mais chances de crescer o seu canal de uma forma muito mais fácil. Tem muito mais coisa que eu quero te falar dessa ferramenta. Uma delas é um negócio que explodiu a minha cabeça. Se tudo isso que eu te mostrei explodiu a sua cabeça, imagina o que eu ainda não te falei. Eu só passei ali o farelinho da pontinha do iceberg. Tem uma outra coisa aqui dentro que é surreal. E fica ligado nas lives que eu vou estar fazendo aqui nesse canal, as quartas-feiras à noite. Porque eu vou trazer essa próxima parte, né? Esse outro feature que é genial demais, eu vou trazer em live. Então não perca a live na quarta-feira, acho que vai ser 7 horas, mas pode ser às 8, mas eu acho que vai ser às 7, 7 e meia. Então fica ligado mais ou menos nesse horário aí, tá? E se você quiser uma das 50 vagas de acesso antecipado do meu novo curso, o link tá aqui embaixo. Tô te esperando lá também. Tchau!